Basicamente, o Bitcoin é um direito irrevogável ao dinheiro por meio da detenção das chaves privadas Ou seja, se você tem as chaves privadas do seu Bitcoin, ele é seu Se você não tem, ele não é seu Simples assim O direito de auditar o suprimento inteiro de coins, de moedas, executando um nó Você executa um nó? Você mesmo? E você consegue auditar o suprimento e todo o histórico, a história inteira Desde o primeiro Bitcoin até o mais atual Todas as transações estão lá Que outro sistema financeiro te permite auditar o suprimento? Visto os stablecoins aí, né? Os stablecoins O direito de conhecer a política de emissão e fornecimento de dinheiro Do Bitcoin Você sabe qual é a política de emissão? Você sabe a história do halvening? Ou halven? 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 Dá na mesma? Né? Você já deve ter ouvido falar Você sabe que a cada quatro anos a recompensa cai pela metade Você sabe que a emissão máxima é de 21 milhões E que pela taxa de emissão Provavelmente lá por volta de 2140 não terão mais Bitcoin sendo emitidos E os mineradores vão ter que viver a partir dos FIIs E você tem o direito de discordar Você tem todo o direito de discordar Nossa, tô com a campainha aqui A Miriam vai atender que tô com a campainha aqui em casa Meu Deus Seu direito de discordar Você pode rejeitar as alterações feitas no protocolo Não gostei disso Você pode rejeitar e rodar o seu próprio Nó Com as suas próprias regras Você quer seguir uma regra diferente? Você vai seguir só a sua regra caso você queira Né? E se você De maneira não declarada Óbvio Você tá abandonando a hegemonia do dólar americano Você tá deixando de lado Né? O único problema aí Ah, mas eu quero um Bitcoin pra chamar de meu Quero fazer igual o Craig Wright Quero fazer um Bitcoin próprio aí BSV Quero fazer igual o Roger Ver Quero fazer o BCH Né? Você pode Só que você tem que conseguir A adesão dos mineradores Você tem que conseguir a adesão Das pessoas rodando nós Se você conseguir a adesão De todas as pessoas Então você Pode ter o seu próprio Bitcoin Pra chamar de seu Se você não conseguir a adesão Você vai ter um nó Com pouquíssimo poder computacional E segurança investida nele É passível aí Daqueles ataques de 51 e tal Né? 50% mais um